Olá, estrelas! Tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer contorno pela primeira vez. Fantina Skincare voltou! E a cantora também. Brincadeira, gente. Mas eu decidi que está na hora de eu aprender a me maquiar. Passou da hora já. Nunca eu tenha decidido. É que eu estava andarilhando pelas lojas, como sempre. Adoro shopping, fazer compras. E na sessão de maquiagem, que confesso que eu quase nunca vou, porque apesar de eu gostar de maquiagem, eu... Todo mundo sabe. Não entendo nada. Eu passo o básico do básico, que é base, blush, rímel e batom. Delineador de vez em quando. Mas é só isso, assim. Minha maquiagem é muito básica. Além dela ser básica e prática, rápida, ela não é muito útil, muito boa. Nada boa. Minha maquiagem do dia a dia não tem muitas coisas. Na verdade, não é nem do dia a dia. É maquiagem até quando eu vou pras festas. O máximo que eu passo é o quê? Um delineador mais alongado, mais definido e um batom mais escuro. É isso. Minha maquiagem do dia a dia é um batom claro. Minha maquiagem pras festas é um batom mais escuro. Mas, é assim, eu tenho vontade de aprender a me maquiar bonita, com produtos de qualidade, com produtos bons, ter uma pele realmente bonita, uma pele saudável. E mostrar que a minha maquiagem, que eu sei me maquiar. O que eu tenho é a dificuldade, sabe, de realmente tentar aprender. Mas, este produtinho, eu nunca usei na minha vida, como muitos outros. Mas, esse específico eu nunca usei. E eu não sei. Eu vi este produto na loja e me chamou a atenção. Me deu vontade de usar. Então, eu vou testar aqui com vocês, minhas testemunhas. Que é este contorno da NYX. É um stick duo, que tem a ponta de cima, para fazer a parte escura. E a ponta de baixo, para dar a luminosidade no contorno. Pelo menos, eu acho que é pra isso. Não procurei ser Bessoubi. Porque, normalmente, os contornos que eu vejo, são em pó. Normalmente, em paletas, né? Que aí você se vira lá, porque eu não entendo nada. Eu já vi contorno, também, assim, de paletinho, de stick. Mas, sempre passava reto. Mas, não sei. E esse me chamou a atenção. E, ainda mais, porque, assim, além dele ser meio fácil de entender. Porque tem duas pontas. Você usa a de cima, para o lado escuro e a de baixo, para dar a luminosidade. Do outro lado da caixa, ele mostra, também, como pode ficar no rosto. O tipo de pele, como você pode fazer. E, inclusive, lá na loja mesmo, tinha, assim, uma fotinha com todos os tipos de rosto. Como você contornar cada tipo de roupa. Isto que eu dei, eu fiz o favor de tirar uma fotinha. Não tá dando pra ver nada. Aê! Porque eu preciso de exemplos, de modelos. Porque eu não faço ideia como fazer um contorno. Então, eu preparei a minha pele. Passei base. E passei só um delineado básico e um rimeuzinho. Pra abrir meus olhos, porque eu estava com cara de sono, em plena duas horas da tarde. Mas, então, eu preparei a minha pele. E, agora, eu vou tentar fazer o contorno. Vamos abrir o produto. Estou ansiosa! Cadê? Ah, vai estragar a caixa. Olha o paletinho! Ai, que bonitinho! Viu? Ele é mais ou menos desse tamanho. NYX Wonder Stick. E aqui está a ponta mais escura. Pra fazer a parte de sombra do contorno. E essa é a ponta mais clara. Pra dar a iluminosidade. Acho que é assim, né? Deixa eu testar aqui na minha mão. Então, aqui o tom mais escuro. Não está colocando na minha mão. E a parte de dar luminosidade. O tom escuro. E o tom de luminosidade. Eu estou falando em luminosidade toda hora. Eu não faço ideia se essa palavra está correta. Mas vocês me perdão, né? Eu comprei no tom Fair. Que é o tom que, testando lá na loja, eu achei que mais médio possível. Lá na loja, pelo menos, desse modelo de stick tinham três tons. E eu achei que o mais médio, que é o tom da minha pele. Eu não sou nem muito branca. Nem tenho a pele muito morena. Foi o Fair. O Fair eu achei que ficou mais neutro. Mais médio. Que é... Como a minha pele é. Mediana. E aí, vem a hora de passar o produto, né? Eu não sabia nem como misturar este negócio. Porque você passa o stickzinho no rosto. E eu pensava, como é que vai fazer o negócio do contorno pra fazer a mistura e ficar uniforme? Eu tenho um monte de pincel. Eu nem sabia qual que usava. Eu comprei essas duas esponjinhas recentemente pra ver se usava as esponjinhas. Essa é de veludo. E essa... Não lembro o nome. Mas é uma espuminha diferente. E tem esse bando de pincel também. E eu não fazia ideia qual usar. Então, na TJ Maxx, eu achei este pincel. Que foi R$4,99. Que está falando que funciona para contorno também. Então, eu espero que ele funcione. Como é que abre isso? Vamos ver? Hum, bem macio. Ai, minha. Meu rosto tá com base. Gostei. Vamos ver se eu vou conseguir fazer a mistura. Ok. Não estou preparada pra isso. Então, segundo aqui a fotinha, eu tenho o rosto oval. É, oval. E, meu Deus, eu não faço ideia como é que faz isso. Eu tenho que seguir este modelo aqui. E vamos ver o que que sai disso. Então, eu vou começar pela parte escura. São dois tracinhos no canto da testa. Um triângulo longo. Abaixo da bochecha, descendo na... Esqueci o nome dessa parte, gente. Mandíbula. Nossa, essa parte de fazer os dois lados iguais é sempre a pior parte pra mim. Um lado sempre fica muito diferente do outro. Ai, enfim. E um longo traço na mandíbula, que não é esse nome. Maxilar. O nome é maxilar. Acho. Traço no nariz. E aí, a parte clara, um triângulozão entre as sobrancelhas. Um traço acima da bochecha. E um fino traço ao longo do nariz. Ok. Agora é mais difícil. Espalhar isso. Não estou confiante. Ai, meu pai. Vamos lá. Não sei se espalhar isso. Ah, não. Tá. Não é difícil, não. Uh. Tá. Espalhar eu espalhei. Agora vê efeito. Não estou enxergando. Não. Estão vendo a diferença? A luz também está estourada, né? Não está ajudando. Não sei se eu estou vendo diferença. Eu devia ter feito claramente um vídeo de antes e depois. Mas tudo bem. Eu esperava me sentir mais bonita instantaneamente. Não está acontecendo. Eu não entendi o que aconteceu. Se eu passar mais um pouquinho de um lado só, para ver a diferença mesmo. Vamos lá. Uma camada. Duas camadas. Alguém está vendo alguma diferença? Porque essa luz também não está ajudando muito, né? Ok. Confesso que não vê muita diferença. Mas. Meu nariz está um pouquinho mais brilhado. Não soube diferença nenhuma. Eu trouxe o blush só para, tipo, finalizar a maquiagem. Inclusive, eu preciso de um novo blush. Hoje daqui é horrível. Não estou enxergando nada. Não estou vendo diferença nenhuma. Na câmera está estourado. No espelho está escuro. Beleza. É tão vermelho. Uh. Exagerei. Exagerei no botão. Ups. Mas. É isso. Não sei o que dizer, na verdade. É... Eu gostei do produto. Achei bom. O produto em si eu achei bom. A consistência, eu digo. O jeito de passar. O pincel também está aprovado. Embora ele não tenha sido o foco. Ele me ajudou. Sim, eu gostei de como espalha. É suave, macio. Ambos. O stick também é bem suave. Bem macio. Então, assim. Eu achei que foi fácil de espalhar na pele. Porém, eu não vi muita diferença. Pode ser que quando eu veja o vídeo em si no computador, eu consiga ver melhor. Mas assim, na telinha da câmera, que está super estourada, eu não estou conseguindo ver nada. E no espelho, que está aqui do meu lado, eu não estou enxergando nada também. Está escuro. Enfim, o stick em si, eu gostei. E para título de curiosidade, eu achei. A primeira vez que eu vi foi na Macy's. Mas estava 14 dólares e alguma coisa. Então, eu fui na Amazon e comprei. Que é o mesmo sticker por 4 dólares a menos. Eu vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram testar. Esse eu comprei na Target, né? Não, na TJ Maxx. Que Target? Olha, fazendo propaganda de outra loja. E mesmo na TJ Maxx. Eu não estou ganhando nada com isso. Então, não interessa. Mas enfim, é dessa marca aqui. Caso alguém queira o pincel também. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o meu teste para fazer contorno. O meu progresso na maquiagem, que está a passos de lesminha. Na verdade, está quase regredindo. Estou ficando pior do que eu já era. Se gostaram, deixem um like. Se tiverem qualquer dúvida ou sugestão, deixem aqui nos comentários. Me sigam lá no Instagram ou é aqui. Porque eu sempre posto novidades por lá. Um super beijo. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto